Good morning, droppers! Já é um lunchtime drops, né? Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa fora do meu script, eu me enrolo toda e aí já viu, né? Já viram o lunchtime drops. A palavra que eu escolhi pra nós é person. Mas por que person? Porque as pessoas realmente... Person significa pessoa, tá? Em inglês. As pessoas confundem people, que é o plural de person. Então, person é um indivíduo só. Uma pessoa. E people é plural. Pelo amor de Deus, não pode falar peoples. Porque people já é o plural de person, tá? Nada de falar peoples por aí. Então, person. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Achei algumas músicas que eu vou deixar na descrição, tá? Vamos lá. You're my favorite person. Essa é a The Grey's Anatomy, né? Que a Grey e a Christina falavam que elas eram uma a favorite person da outra. Que é... Você é minha pessoa favorita. What kind of person are you? Que tipo de pessoa é você? She's not a real person. Ela não é uma pessoa de verdade. Credo. Fake, né? Fake news. Fake person. Então, gente. Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição algumas músicas que eu encontrei pra vocês. E eu volto para o nosso Evening Drops. Um abraço! E um abraço! E um abraço!